O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida, o que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Mas, falo assim sem saudade, falo assim com saudade. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. O que foi feito é preciso conhecer para melhor conseguir. O que foi feito da vida, o que foi feito da vida. O que foi feito da vida, o que foi feito da vida. Hoje a vida só cabe na calma da minha paixão Fizera, nunca se acabe A vida nasceu do seu céu, do seu sofrerê Não faz o tempo, tem o pé pra ir esquecer O que foi feito A vida nasceu do seu céu, do seu céu A vida nasceu do seu céu